Alô, meus amigos da Alta Qualidade, seja bem-vindo na nossa eleição aqui do Cintracombo. Foram muitos anos de trabalho, nós fomos agora eleitos para tirar mais um mandato. Eu quero agradecer a todos os eleitores da nossa categoria, os nossos associados, aos nossos aposentados. E a categoria também, porque faz parte dessa luta que nós travamos do dia a dia. Então, nós, obviamente, que nós iremos enfrentar muitos debates ainda, muito enfrentamento. Porque não está fácil cada dia que faz. O desemprego cresce assustadoramente no nosso país e nós estamos aí sobrevivendo. Essa eleição para a gente foi muito importante, porque nós fizemos um trabalho no Parque Industrial, que acomoda todo o pessoal em Cubatão. Fizemos esse trabalho no setor da construção civil, no setor do mobiliário. E a luta, ela sempre vai continuar. Por isso que nós estamos tendo, neste momento, reconhecimento da nossa categoria e dos nossos associados. E também dos nossos aposentados, que nós estamos sempre fazendo algo em benefício desses aposentados. Tivemos lá no Guarujá, lá na subsede do Guarujá. Tivemos na subsede da Praia Grande. Saímos da Praia Grande e viemos para a subsede de São Vicente, Cobatão e Santos. Portanto, vem conosco. Fortaleça o seu sinicato. Amigos do Alta Qualidade, estamos esta noite aqui encerrando mais uma eleição no Sintracomos, onde a categoria, por total unanimidade dos votos, no seu sufragio, consagrou o Marcos Brásio Oliveira, o Macaé, para mais quatro anos de gestão. Atuei no pleito como advogado do sindicato, na questão jurídica. Não tivemos nenhum incidente e ela foi, por total unanimidade, dando os votos ao Macaé. E lembrando aqui, nos nossos trabalhos da eleição, a doutora Cristiana e o doutor Rodrigo e todos os outros presidentes e dirigentes sindicais que nos acompanharam para a total legitimidade deste pleito. Macaé, um grande abraço e força como você sempre teve. Avante! Amigos do Alta Qualidade, hoje é com grande satisfação que eu estou aqui representando a Federação, a FETICOM São Paulo. Vim dar um abraço aqui no meu companheiro Macaé. Estamos fazendo aqui, acabou de encerrar a apuração da eleição, onde foi eleito com 100% dos votos válidos. E para nós é muito importante, porque o Sindicato de Santos é um dos sindicatos mais fortes da nossa federação. É um pessoal de muita luta. Meu amigo Macaé, conte com a federação. Você que hoje também faz parte da diretoria, assumiu recentemente o cargo de tesoureiro lá na federação. Então estamos sempre juntos, estamos unidos e a federação está aqui para aquilo que você precisar. Estamos juntos. Forte abraço! Parassal, um grande alô aos amigos do Alta Qualidade, nesse momento importante para a categoria da Constituição Civil, importante para o trabalhador da Baixada. Estivemos aqui mais uma vez na eleição da categoria, da diretoria do Sindicato da Constituição Civil, que é um dos sindicatos mais representativos que nós temos, que luta pelo dia a dia e nós estamos juntos. Os sindicatos da Baixada Santista se uniram aqui para apoiar nessa eleição. E aqui o Macaé, ele coordena 43 entidades sindicais, todas da força sindical. E assim, unidos, nós podemos ter uma esperança que a Baixada Santista, mais uma vez organizada, venha vencer uma vitória maior para os trabalhadores. Então parabéns a todos que participaram da eleição, parabéns ao trabalhador da Constituição Civil, elegindo uma personalidade capaz de levar toda essa turma para frente aí, melhorar a empregabilidade. Um grande abraço! Fiquem com Deus! Quero aqui em nome do nosso presidente, companheiro Miguel, parabenizar toda a diretoria, na pessoa do companheiro Macaé, desejar uma boa sorte nessa nova tarefa que vem pela frente. O sindicato, muito importante na Baixada Santista, um sindicato que com certeza vai encampar a luta dos trabalhadores nesse momento tão difícil que atravessa o movimento sindical, que atravessa os trabalhadores brasileiros, depois da reforma trabalhista, depois da terceirização, aprovação da terceirização. Mas eu tenho certeza, pela garra que esse sindicato tem, na pessoa do presidente Macaé e sua diretoria, com certeza vai dar a volta por cima e fazer valer os direitos dos trabalhadores e a luta dos trabalhadores. Parabéns, boa sorte, estamos juntos! Amigos do Alta Qualidade, eu vim aqui dar um abraço no Macaé, eu pertenço à UGT, o Ricardo Patá, que é o presidente nacional, me fez também trazer um abraço dele. Eu sou amigo do Macaé, particular amigo de muito tempo, mas eu quero registrar aqui a importância do trabalho do Sindicato da Constituição Civil na presidência do Macaé. O trabalho de base que ele faz está aí, chapa única, eleição tranquila, por quê? Porque tem trabalho e o sindicato hoje, com as reformas sindicais que estão acontecendo, que tiver trabalho de base, está eleito, continua e está de parabéns. É isso que o trabalhador quer de um sindicato, como faz o trabalho do Sindicato da Constituição Civil, o Sindicato da Constituição Civil, o Sindicato da Constituição Civil, o qual os trabalhadores associados compareceram de uma maneira extraordinária, contribuindo com a votação bastante expressiva. Nós queremos agradecer a todos os associados que compareceram e votaram, os trabalhadores que dão o seu apoio. Nós fomos eleitos por mais um mandato, que inicia em fevereiro de 2020 e vai até 2024. Sabemos que tem uma grande mudança nesse país nas questões da legislação, há aí um movimento de retirada de direitos do trabalhador, e os operários precisam verdadeiramente de um sindicato forte, combativo, em defesa da causa operária, em defesa dos seus direitos. Essa é a mensagem que eu deixo, é de agradecimento a todos que participaram, a Força Sindical, todos os meus companheiros de chapa, companheiros que vêm lutando conosco aí ao longo de quase 30 anos, uns companheiros que chegaram novos, em torno de 12 pessoas, o qual a gente agradece mais uma vez esse programa maravilhoso, que é o Alto à Qualidade, que tem participado da luta dos trabalhadores da Constituição Civil, com a sua presença, com o seu registro, sempre registrando o movimento da causa operária, o qual a gente tem o agradecimento por essa contribuição, essa colaboração conosco. Quero estenar meus cumprimentos ao Alto à Qualidade, e também aos nossos associados do Sintracomus, que atendendo ao pedido de toda a diretoria, queremos agradecer de todo o coração, esse é o nosso sincero agradecimento desse diretor, que está pronto para ir às lutas e embates em defesa dos direitos do trabalhador. Agradeço a todos. E por fim, eu quero agradecer a todos, a todos os associados, aqueles que comparecerem, aqueles que não puderam comparecer, quero agradecer a toda a nossa diretoria, quero agradecer aos nossos funcionários, que foi brilhante, participou junto conosco, nosso departamento jurídico esteve também conosco aqui nessa luta. Obrigado, minha gente, conte conosco e conte com o Sintracomus.